O pastel de nata, conhecido popularmente como pastel de Belém, começou a ser produzido nas cozinhas dos mosteiros e conventos de Portugal. Mais precisamente, em 1837, em Lisboa, no bairro de Belém. O primeiro passo é o preparo da massa. 2 kg de farinha, 1 litro de água, 15 gramas de sal e 1 kg de margarina. Os ingredientes para fazer a massa folhada, eu vou precisar de farinha, sal, água e a margarina para folhar. Você vai colocar os ingredientes na maceira ou numa batedeira, certo? E vai acrescentar a água aqui, para a gente fazer uma massa, para depois a gente folhar ela, ok? Esse processo aqui é o processo de laminação da massa, onde a gente vai colocar a margarina e vai folhar ela. Aí assim, para as pessoas fazerem em casa, esse processo, não ter na máquina, vai ter que só no rolo mesmo. A gente vai espalhar ela aqui. A gente agora vai dar as voltas, certo? Essa volta que eu vou dar aqui, a primeira, ela é chamada de livro, certo? Ela faz tipo um livro, ó. Aqui ela vai passar de 10 a 15 minutos descansando. Depois de 15 minutos passados aqui, a massa descansou um pouco, a gente vai começar o processo de laminação. A gente vai dar mais duas voltas, sendo elas de três. Pronto, agora a gente vai finalizar a nossa massa folhada, tá ok? Vou abrir ela aqui, para dar início à fabricação dos rolos. Pronto, agora a gente vai levar ela até uma bancada. Vai cortar no meio. Aqui vai dar os processos ao rolo. E vai ser fundamental para a gente encher as nossas forminhas, certo? Ok. Os rolos. Pronto. Pronto, depois dos rolos finalizados, agora a gente vai fazer o processo de enchimento das nossas forminhas, tá bom? A gente vai cortar aqui, mais ou menos, essa espessura aqui, ó. Você vai abrir, ok? No recheio, você vai precisar de água, açúcar, canela em pau, raspa de limão, leite, farinha e gema de ovos. Aqui vamos dar início à preparação do creme do pastel de Belém, certo? Aqui na panela eu tenho água, açúcar, canela em pau, certo? E raspa de limão. Isso aqui vai servir para saborizar o nosso creme, ok? Leva ao fogo até abrir fervura. Aí a gente vai fazer o segundo passo agora, que é levar o leite ao fogo, ok? A gente coloca o leite aqui para ferver. Aí a gente faz outra preparação, que é no liquidificador. A gente coloca leite e farinha para bater, para engrossar o nosso leite aqui. Depois a gente junta esses dois ingredientes, que é o creme com o açúcar e a água. E a gente acrescenta, por último, as gemas de ovos. Mistura bem, que dá o resultado aqui do nosso creme de pastel de Belém. A gente vai pegar o nosso creme. Bem generoso aí. E a gente vai levar a uma temperatura de 280 graus. O forno agora. Depois de 11 minutos no forno, o nosso resultado do pastel de Belém é esse aqui. E a gente vai levar o nosso creme de pastel de Belém.